Oi maguinhos e maguinhas, está começando mais um beijo da maga! E eu estou de volta aqui nesse canal maravilhoso! E eu estou aqui com o Daísa Rodrigues do canal Daísa Rodrigues, a gostosa! Eu mesma! E manda-a, aqui é a Tatá de Guadimanda! Nós vamos comentar, Daísa, sobre algumas perguntas bizarras... Algumas perguntas bizarras que as pessoas fazem no Yahoo, né? Vocês já pararam pra ver quantas perguntas bizarras tem nesta rede social? Não! É uma rede social? Já! Isso é um site? Já? É pra falar que sim ou que mal? Então se você quiser que você de livre arbítrio, pode falar até palavrão! Ver um relógio! Tá, eu vou perguntar a você! Quanto dura o tempo mínimo de uma partida de futebol de 90 minutos? 85 minutos! Acertou, miséria! Como é que São Jorge foi parar na lua com o dragão? Ele foi montado no dragão voando! O dragão tampou a respiração até chegar na lua! Aí lá eles ficam de boa! Morreram lá! Por isso que ele morreu lá! Vocês sabiam que ele morreu na lua? Não sabia não! Foi! Morreu na lua? Foi! Seu Jorge morreu na lua! São Jorge! Seu Jorge! Quero quebrar minha perna! Me ajudem! Tenho 12 anos e desde pequena! Eu sou boa em quebrar pernas, hein? Sou boa! Pode perguntar aí pros universitários! É interna! Interna! Vamos lá dar conselho a essas pessoas que perguntaram no Yahoo! Mas é bem mais fácil vir aqui no canal! Vou dar o beijo da magra e ver a melhor resposta na verdade! Exatamente! Quis amor com o OB e agora ele está dentro de mim! O que eu faço? Perdi a cordinha! Não consigo achar o OB dentro de mim! Ele pode estar dentro do meu útero? Quero se operar? Será que vai nascer? Será que vai nascer? E aí o que a gente faz? Eu acho que tem que ir pro médico mesmo! Eu acho! Porque não tem mão que isso enfim! Pra ficar caçando cordinha ali dentro! Teve uma amiga minha que já fez isso! Ela disse que depois dos dias... Ele até esqueceu que tava na B. Depois de um dia saiu! Depois de uns dias ela foi no banheiro pra existir! Aí estupou também! E saiu tudo junto! Eu sendo bem sincera não iria no médico! Não iria! A não ser que ele fique muitos dias lá dentro e não saia! Mas eu esperaria pelo menos uns dois dias! Tentaria tirar! A minha amiga já saiu com três! Ela nem lembrava mais! Faria força! Sei lá! Ia no banheiro! Perdi a mão! Só na mão! Caraca! Como é que tu vai no médico? Nossa cara! Que situação! Não! Eu esperaria ele sair! Enfia a mão aí! Enfia a mão! Sai um menino e não vai entrar uma mão! Sim! É! Pronto! Vai! Eu gosto de comer tijolo de vez em quando! Faz mal a saúde! Eu acho que é barro! Eu acho sim! Eu já comi não faz mal! Eu já comi terra! Então tamo junto! Quando era pequena eu comia cocô! Eu tô vivinha aqui! Eu comi a minha merda! Pergunta a minha mãe! Ela chegava no berço! Tava eu com a mão toda melada e merda! Eu pegava daqui e ficava brincando assim! Aí minha unha ficava com melada e eu comia também! Ô mãe vem cá! Eu não comia merda quando era pequena! Comia sim! Então fazia o que? Eu ficava retada com você! Que eu pegava e dava uns tapas na sua mão! Que as unhas ficavam cheias de cocô! As unhas... Ela tirava a fralda descartável! Aí não tava assim a mão! Ele ficava catucando! Brincava de maçã! É! Vamos pra próxima? Eu acho que eu que vou mandar conselho pra minha avó! Manda suas perguntas! Que a avó manda! Que você tá precisando de ajuda! A minha namorada tem o costume de enfiar a língua no meu âncer! Mesmo ele sendo cheio de cabelo! Minha deles ao fazer isso ela acabou encontrando a pelotinha que estava grudada! Segundo ela! Ah não! Para o morder! Senti um gosto amargo! Mano! Eu fiquei muito preocupado! Pois onde já se viu? Pelotas abarrozadas penduradas nos penteiros dos anos! Do anos! Ela me disse pra ficar calmo! Pois era apenas cocô! Será? O nome disso é Bizzio! Para quem não sabe! Tem até uma música! Será que ficou Bizzio? Será que ficou Bizzio? Eu não conhecia! É que uma pessoa não se limpa direito! Então amores! Se limpa direito! Isso é uma coisa chamada suca! Viu? Eu por uma história de boa! Só que eu com medo desde pequeno! Ai suína! Esse canal não é para essas coisas! É que a gente não fala bacharia! Você percebeu? Eu acho! É um canal de família! Como eu faço para passar a mão na periquita de uma garota? Até que a gente não fala bacharia! Vou dar uma dica, tá? Cinema é uma boa opção! Cinema é uma boa! Ah! Você deixar pipoca no colo dela! Aí você olha para a tela! Aí finge que está indo com a mão para a pipoca! Mas aí não está indo com a mão para a pipoca! Eita! Foi errado! Foi lá na chumida dela! Foi errado! E antes de dizer que foi errado, você ainda amagrou! Você dá um cheirinho! Aí você tem que ver a reação dela! Ver se ela vai ficar assustada! Se ela ficar puta com você! Se ela bater em você! Aí você talvez não deva tentar de novo! Se ela finge que não viu! É porque está tudo na mão! Vai que é tua! Por que será que quando vamos tomar banho encontramos cabelos na abertura da bunda? Isso é verdade! O que incomoda, às vezes, são muitos fios de cabelo juntos! Será que alguém poderia me explicar esse fato? No meu caso, é os cabelos que escorregam pelo meio das costelas e ficam presos na bunda! Porque a bunda segura ali o cabelinho! E aí quando você vê, você tira um bolo de cabelo! É até gostosinho, né? É que a gente não fala bacharia! Uma vibe legal! Uma vibe! Dá vontade de sair arrancando de cabelo! Vai ficar só tirando de cabelo! Vocês vão ser perceberem o canal de família! Então é isso! Eu espero que a gente tenha ajudado essas pessoas do Yahoo! E talvez tirado alguma dúvida sua também, né? Porque pode ser que tenha alguma dúvida aqui também, pode ser sua! Se você quer participar do próximo Conselho da Maga, comentar aqui embaixo! Deixa a sua pergunta no Yahoo! No Yahoo não! Aqui ó! Aqui embaixo desse vídeo, nos comentários! Comenta aí qual o conselho que você quer pelo que você tá passando! Pelo que você já passou! Algum amigo! Perguntas criativas, por favor! É! Perguntas diferenças que você sabe que só eu, e talvez ela, que talvez participe do vídeo, não sei se vou pensar se chamo! Poderíamos responder, tá bom? Então é isso! Vamos no canal! Tenho certeza que a gente ajudou muito vocês! Se vocês quiserem, passe no meu canal! Passe no meu... Passe no canal dela que tem vídeo comigo também! A gente gravou dois vídeos no canal dela! Então! É isso! Espero que vocês tenham gostado! Cozona! Como é que tu sabe? Peça maga! E até o próximo vídeo! Uuuuh! É nóis!